e aí pessoal do youtube tudo bem com vocês aqui quem fala sou o walter vasco trazendo mais um vídeo pra vocês e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal é só clicar aí no botãozinho vermelho aí em baixo onde está escrito subscrever e hoje eu estarei explicando como navegar de borda na modtel eu estou usando o modtel aqui e estou conectado a uma vpn que se chama xp psiphon é isso aí pessoal eu espero que os calhaços da modtel não descobram isso ok xp psiphon então vamos começar do zero e explicando explicando e explicando bom pessoal eu vou deixar o link de download do xp psiphon aí na descrição do vídeo depois de vocês terem baixado e instalado o xp psiphon vocês vão baixar esse arquivo aqui escrito xp xp apenas que é um cara que fez esse arquivo um cara de um canal chamado tudo é um canal bom eu só pesquisar no youtube não se vocês quiserem baixar o link do canal dele vocês vão vão aprender mais coisas com ele lá bom depois de vocês terem instalado o xp psiphon vamos ligar todos os maus como o meu está ativado aqui vamos abrir o psiphon e não se você quer colocar o f4 e 1-1 reais mais ab relationship com o hmpf vocês vão clicar aqui nesse botão mais aqui e vão aqui em import config importar configurações e vocês vão na memória em que guardaram a configuração que vem aqui xp xp e a senha é anivaldo tudo mais clu a-ni-valdo acho que é o criador disso aí dessas configurações ele que configurou e deixou com essa senha para que não se esquecessem dele anivaldo e é só guardar aí eu não sei porque que está aparecendo o desconecto então isso é problema de meu celular mesmo aqui vai ser a person de conectar vocês vão clicar aí eixi antes de tudo aqui servidor vocês vão clicar aí e vão colocar best performance e conecte conecta está lento mas a ver aí conecta não sei porque que está acontecendo isso conecta eipa vou deixar o próprio ativo é brilhão Ah! Já aguento meu celular aqui Isso mesmo agora vou testar novamente de novo vamos trocar o servidor e colocar no best performance e conectar vamos marcar que confio nesta aplicação e ok e é só aguardar é só aguardar ele pessoal bom pessoal já conectou ai só que tem uma coisa quando vocês estiverem conectados de repente dados móveis dados móveis já não reconhece esse onete aqui fica fica com com agarra menor não fica mais funcionando e vocês vão ter que desligar dados móveis e ligar novamente eu vou entrar aqui no grupo ai meu deus super lento e vou escrever qualquer coisa aqui porque trocou e post rápido trocou o ícone porque trocou o ícone e a mensagem vai ser enviada como vocês podem ver tudo isso de graça no facebook só que tem uma bosta problemática quando está no youtube fica sempre desconectando sozinho quando vocês estão assistindo o vídeo em então pessoal esse foi o tutorial de hoje não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal e e